Os secretários-gerais dos partidos libertadores de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Santo Meprince deslocaram-se nas primeiras horas de manhã de hoje à Forteleza da Mura. A chegada era aguardada pelo presidente do PSGC e dos militantes deste partido, assim como da parte das chefias militares. A delegação foi conduzida pelo presidente do PSGC e atual chefe do governo,